Então, sou de Cachoeirinha, Rio Grande do Sul. O ciclismo está crescendo bastante, assim, acredito que como em todo o país, né? Aqui no Brasil está evoluindo bastante. O pessoal já vem investindo forte nos eventos de competição de ciclismo. Há muito tempo o ciclismo já deixou de ser só um meio de transporte, hoje já é um lazer, tem vários tipos de competições aí. Então, nós também, como somos uma empresa antiga, né? Desde 1955 no mercado, a gente vem de um mercado muito antigo, bike simples, esse estilo de bicicleta, né? Então, aos poucos, a gente está se especializando e se adaptando ao mercado, né? Aprendendo as novas tecnologias e também a mexer com ela. Essa empresa que eu trabalho hoje, ela é familiar, né? O meu bisavô, Serafim Manuel Jerônimo, fundou ela em 1955. Com o passar do tempo, essa empresa foi passada para o meu avô, Silvio Jerônimo. Atualmente, minha mãe, Silvia Jerônimo, ela assumiu o controle da loja, né? Eu, desde os meus 12 anos, eu trabalho lá na loja. E há uns dois ou três anos atrás, eu decidi que era isso que eu queria fazer da minha vida. Decidi sair da zona de conforto e estou aqui. Com vocês, investindo no meu futuro e no futuro da empresa hoje também. Cara, comecei muito cedo, né? 12 anos, eu comecei a levar aquilo ali um pouco mais a sério. Um pouco por desejo, pela bicicleta, mas assumo que também foi um pouco de vontade de ter minhas coisas, uma roupa, um celular, algo do tipo. Então, enxerguei aquilo como uma oportunidade de eu também adquirir minhas coisas da forma correta, né? Então, foi onde eu realmente entrei no ramo do ciclismo, assim. Aí, me apaixonei. Desde então, nunca mais saí de lá, até tentei já algumas outras coisas, mas acabei retornando. E aí, onde deu a virada de mesa mesmo, foi quando eu realmente decidi que eu queria isso pra minha vida. E aí, eu passei a investir nisso. Por incrível que pareça, a loja, ela tem aí 60 e vários anos, né? E aí, eu sou um dos primeiros a investir realmente nessa atualização, digamos assim, né? O meu avô sempre trabalhou com aquele estilo de bike, né? Um estilo mais antigo. Minha mãe também ficou nessa mesma questão. E aí, com o apoio dela hoje, a gente tá se atualizando cada vez mais. Cara, foi muito bacana. Ficaram muito felizes, mas minha mãe também é uma pessoa que ela me apoia bastante. Ela é um tipo de pessoa que ela confia muito em mim, acredita no meu potencial. Então, isso é muito bom pra mim também, ter ela como suporte, né? E eu tenho certeza que a gente vai chegar muito longe ainda disso aí. Além de conhecer novas tecnologias, ver coisas que a gente normalmente tá acostumado só a ver pela internet ou na televisão, né? Essas bicicletas mais caras, bicicletas de competições. Que não é a nossa realidade, como a gente vem, né? Como eu disse, de um estilo de bike muito antiga. Então, não é muito comum a gente ver esse tipo de bicicleta lá. Então, eu vindo pra Park Tool, que fazer o curso, eu pude ver, manusear as bicicletas, mexer com elas. Abriu completamente, né? A minha visão referente a esse tipo de mercado. Tô muito confiante. Cara, a escola Park Tool não tem nem o que dizer, né? A estrutura é excelente, referente ao conhecimento dos professores. Muito bacana mesmo, os caras inteligentes que realmente têm o conhecimento, né? Experiência única, pude fazer novas amizades aí com nossos colegas. Adquiri muito conhecimento com os professores aí, pessoal muito bacana, muito bem capacitado. Ferramental tudo exclusivo, muito bacana mesmo. Eu acredito que mudou completamente o meu jeito de ver. Então, a nossa ideia sempre foi evoluir, né? Com a capacitação que eu tô levando pra minha cidade, com certeza. A gente pretende aumentar o nível das bicicletas com quem a gente mexe, com quem a gente trabalha. Com certeza vai ser uma forma da gente passar também a confiança pro nosso cliente, de que a gente tem uma equipe capacitada pra esse tipo de modalidade, dessas bicicletas de alta performance. Então, com certeza eu acho que daqui pra frente, com a capacitação que eu tô levando aqui da Park Tool, vai engrenar bastante a nossa empresa. Então, a experiência na Saico Estilar foi muito bacana, era uma empresa que a gente, pelo menos, já seguia, né? Há um tempo, já acompanhava. São referência aí em São Paulo, no Brasil. Foi muito bacana, tivemos a oportunidade de conhecer um dos nossos proprietários lá também, trocar uma ideia com ele. Então, é muito bacana. O pessoal lá da mecânica, muito bem capacitado. Outro nível de bicicleta também, acessórios, né? É algo incrível. É... tô levando como um meio de inspiração, digamos assim. Então, como tu disse, ainda existe muito preconceito, né? Nessa área. Não é muito bem valorizada no mercado ainda. Mas eu acredito que tá crescendo muito. E independente disso também, eu acho que se tu gosta daquilo, tu tem que ir atrás. Independente do que seja, independente de como as pessoas olhem pra isso, eu acho que se é o teu sonho, tem que ir atrás. Eu, graças a Deus, tive um apoio muito bacana da minha família. Tenho como inspiração também o orgulho de estar podendo levar à frente a história da minha família. Tive muito o meu pai, uma pessoa extremamente inteligente, sempre me incentivando a me capacitar, sempre estar atualizado no mercado. E com certeza aí a minha mãe, né? Me dando todo o suporte que preciso. Então, é isso, cara. Eu só tenho a agradecer por essas pessoas que eu tive ao meu lado, mas independente de se tu tem ou não, se tu tiver fé e vontade e amor por aquilo que tu faz, só acreditar que vai dar certo. Então, é isso, cara.